Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus! E vamos para mais um vídeo hoje que tô na continuidade aqui de decorar a minha varanda. Então gente, na minha decoração hoje, ó, eu vou usar esse aqui e vou usar essa caixinha que eu achei, né? Eu já mostrei pra vocês que eu achei ela. Então aqui nesse fundo eu vou colocar um pouquinho dessa tinta fosca PVA bem lilásinha. Eu vou pôr ela aqui, vou passar o pincelzinho, porque eu quero pintar o fundinho ali, ó, pra ficar diferente, porque aqui eu vou manter esse branco, sabe? Só vou dar mais uma lixadinha pra dar um desgaste assim, ó, e vou pintar agora aqui no fundo, que eu tenho uma ideia bem legal pra isso, viu? Fica lindo esse projeto, viu? Vou deixar aqui no sol pra ir secando. Eu vou passar, gente, nele um betume, pra ele ficar mais escurinho um pouquinho, tirar esse amarelo. Vou deixar secando isso aqui também, ó. Vai ficar lindo o cantinho da minha varanda lá. Vamos lá, então. Então, gente, já secou a caixinha aqui. Vocês sabem, gente, esses lacrezinhos de latinha, de refri? Vocês não jogam, gente, vocês podem usar aqui, ó, pra prender aqui, tá vendo, gente? Pra colocar um... Pra fazer o pendurador, ó, das pecinhas de vocês, ó. Aí, eu prego ele aqui, ó, aí eu pego o alicate e dou uma entortadinha aqui, gente, ó, pra lá e pra cá, pra ele ficar um espaçozinho assim, ó, pra gente pendurar. Aí, gente, ó, os penduradorzinhos já estão pegados. Agora, eu preferi deixar essa parte aqui pra baixo, ó, que ela é mais larguinha do que essa aqui, que é do fundo da gaveta, né? Então, daí eu preferi deixar essa aqui, porque eu vou colocar plantinha aqui, né, gente? Pra ficar bem pequenozinho. Pegou a lixa da esmerilhadeira mesmo? Só vou fazer isso aqui, ó. Basta dar um desgaste. Eu gosto de ser feito, gente. Olha que lindo, gente, ficou maravilhoso, né? E agora, gente, essa melezena vai fazer parte da minha decoração. Eu tenho ela aqui, ó, eu ganhei da minha vizinha, gente. Não tem essa pecinha de baixo, tá vendo? Eu já tô pensando fazer um negócio aqui, viu, gente? Aí, essa parte aqui, gente, eu vou tirar. E aí E aí Tchau, tchau. Aí, eu tirei o puxadorzinho, eu quero colocar ele aqui em cima, gente, ó. Então, gente, a minha gavetinha vai ficar por aqui assim, ó. Aí eu tenho que deixar ela mais aqui embaixo. Provavelmente ela vai ficar aqui, ó. Porque nessa ripa aqui, daí eu prego os preguinhos pra pendurar, né? Aí, gente, ó, já encaixei. Aí meu painel vai ficar assim, gente. Ó, que lindo. Então, eu vou fazer uma prateleira aqui agora. Como eu tenho essas gavetas achadas, ainda tenho três dessas. Mas eu vou pegar essa pra colocar aqui, ó. Fazer uma prateleirinha essa parte da frente. Outras duas eu tenho outro projeto. Então, essa aqui eu vou desmanchar. Ó, já tirei. Olha que legal, gente. Vocês não acreditam, mas ficou perfeito, ó. Olha isso, gente. Parece que foi... Não, tá tudo se encaixando aqui, ó. Perfeito. A largura, gente. Como que pode? E eu vou colocar esse quadro aqui, ó. Esse duplo. Lembra, né? Esse quadro que eu mostrei pra vocês que eu ganhei lá da minha amiga, né? Então, eu vou deixar esse quadrinho aqui em cima. Então, gente, eu cortei essas duas tabuinhas aqui pra fazer o suporte aqui, ó, da prateleirinha. Agora, eu vou fazer um desenho nela, assim, ó, pra poder parafusar lá. Eu tenho que dar um corte assim, ó. Meio assim, sabe, gente? Olha que lindo, gente. Vai ficar aqui na beiradinha isso aqui. Esse painel vai ficar um monte, né? Então, agora eu vou dar umas parafusadinhas aqui na prateleirinha aqui pra segurar legal. Eu vou fazer um pré-furo aqui. Gente, aqui atrás desse quadro, eu resolvi colocar a juta. Olha aí, gente, como tá ficando. Sabe, que maravilha? Vou fazer um stencil aqui, sabe? Então, olha aí, gente, como que ficou esse painel com veneziana. Que lindo! Aí, aqui, ó, atrás, nesse quadro duplo, eu só desenhei algumas coisinhas assim, gente, ó. Aí, coloquei doce lar, flower garden, né? Aqui é o meu jardim, gente, meu jardim da felicidade. E ficou assim, a caixinha tá aqui linda e maravilhosa também, ó. Ficou muito bonitinha. E lá atrás, ó, eu ponho o parafuso e prendi lá, ó. Agora eu vou colocar as coisas aqui pra vocês verem, gente, como que vai ficar lindo esse cantinho da varanda aqui, ó, perto da cortina. E aí A CIDADE NO BRASIL Que ficou o meu painel Que coisa mais lindinha Eu amei, gente Olha, gente, que encanto que ficou isso Ai, amei, gente Amei essa obra de arte aqui de hoje, viu? Que maravilhoso Ficou muito bonito Olha aqui, ó Os detalhes Que é achado na rua A gente aproveita, né, gente? Olha isso, ó Ficou com os detalhezinhos arranhadinhos Ai, gente Ficou muito lindo isso, ó As mini calanchoe Que coisa mais linda, gente Olha que cores maravilhosas Aqui eu coloquei esse Ripsalis Acho que é o plumoso Esse aqui, né, gente? Que ele é todo Cheio de pelinho Olha que lindo que ele tá Ai, eu coloquei num cachepozinho de madeira Assim também, igual esse aqui Só que esse é redondo e esse é quadrado Gente, essa flor aqui se chama Prímula Ela é mais do inverno, assim Que ela vem com tudo Agora tem várias cores dela Ela é uma plantinha de meia sombra E é muito linda, gente Olha aqui, ó Deixa eu virar esse lado aqui Tá cheio de botões Deixa ela assim, ó Olha o tanto de botãozinho que tem pra abrir Gente, que coisa mais linda Ela vem num potinho onze Eu já replantei ela pra um pote quinze Já coloquei ela aqui E coloquei esse coraçãozinho aqui também E ali, ó Nas estopinhas Eu coloquei só um Um estêncil de florzinha ali Um coraçãozinho Escrevi ali, ó Legal, né? E ficou assim, ó O cantinho da minha varanda Que coisa linda, gente Ai, eu amei Olha aqui tudo que ficou esse cantinho Aí eu tive que abaixar As minhas bromelhas Que estavam naquele suporte Aí eu abaixei ela pro chão, né? Senão ia atrapalhar ali, ó Mas ficou perfeito Eu amei, gente E vocês aí gostaram da minha ideia aqui, ó Do meu painel maravilhoso No cantinho aqui da minha varanda Gente, olha Ficou muito lindinho Olha que graça Tá vendo, gente? A gente pode fazer uma decoração Com tudo achado Com as coisas ganhadas É só ter imaginação e botar pra funcionar Olha lá Ficou lindo, né, gente? Eu amei Agora o próximo vídeo Eu já vou fazer Uma floreira Pra colocar aqui, ó Onde abre a cortina Aqui, gente, ó Porque aqui quando abre a cortina Tá vazio, né? Aqui na minha varanda, gente, ó Tudo na minha varanda Então aqui eu vou colocar Uma floreirinha Com umas florzinhas Que eu já comprei Que são lindinhas, gente Viu? Aguarda o próximo vídeo Que vai tá top também, tá bom? Um beijo no coração de cada um Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau